Estamos aqui para fazer uma inauguração do nosso centro náutico, também uma ambição grande e uma necessidade aqui para esta zona, em particular do braço de bom acesso da Lagoa, esta estrutura do centro náutico. Ponto tempo há aqui um posto médico, ponto tempo há um posto de informação. Então, pela questão da necessidade também das casas de banho, já era fundamental que aqui estivesse. Portanto, é valorizar aquilo que é o nosso território, é criar condições de utilização desse mesmo território sem ser demasiado intrusivo. Para quem não se apercebeu, quem veio de lá, a estrutura também foada, a viroca e com esta cor, também permitiu que ficasse integrado na paisagem, para nós era um aspecto muito importante. Há pouco e pouco vão sendo estes os engenharamentos que vamos fazer.